E aí galera beleza galera hoje eu tô trazendo aqui um sistema zinha é para se jogar com as dezenas do 01 ao 15 tá aí foi mais um inscrito que pediu já pediu várias vezes para mim mandou vários e-mails pedindo para criar um sistema manual para ele que gaste pouco né é de pediu de 5 a 8 jogos então eu fui estudar aqui com 6 jogos ele já mandou vários e-mail pedindo isso aí eu vou atender o pedido dele vou fazer porque segundo ele não sabe muito é mexer em planilha do Excel tá então fazer aqui um sistema manual é que a pessoa pode ir aqui ó é colocar a dezena o padrão aqui né do 01 ao 15 que sempre vai sair novo dessas 15 e pode estar escolhendo 6 dezenas fixa tá do 16 ao 25 é para lucro tá isso aqui a garantia disso aqui é que vai dar lucro você consegue quando você aqui jogar acertou a 6 fixa e veio novo aqui nessas 15 você consegue ter lucro tá é um sistema zinha bom pode pegar 14 pode depender da posição de dezenas 13 tá mas depende também de posição de dezenas como eu vou distribuir com essa dezena fazer aqui subir a um a o dezena um ok deixar dois trazendo a dois a três três a quatro a preenchimento por série você aí pode pode fazer da linha alta bem tá pode distribuir ligar o por linha mas aí você não altera a posição de x porque se alterar xx e acaba modificando a garantia dela de lucro tá sistema para lucro pessoal dependendo da posição e do dia você pode pegar até os 15 pontos uma matrizinha dessa jogando um pouco mas ele vai também já dá sorte na galera a sete a a sete a a oito certo trazer uma coisa manual também muitas pessoas gosta de jogar com essas matriz manuais então tem muitas pessoas que até preferem matriz manuais do que planilha tá até porque tem pessoas que não consegue mexer em planilha as vezes não tem acesso não sabe lidar com excel eu mesmo antigamente joguei muito com essas matriz são bem eficazes para fazer jogo também 13 13 14 15 e a dezena 15 vou escolher 9 dessa dezena aqui simular o resultado escolher 6 para fixado pode ser direto até o 21 escolher a dezena a 1 dezena 3 5 6 7 dezena 10 a dezena 10 a 11 eu tinha duplicado a 10 aqui galera mas consertei a a 11 13 e a 15 ok temos 9 dezena simulemos aqui ó que veio essas 9 tá vou fixar aqui a dezena 16 tá a 16 a 21 até a 21 aqui isso é só mesmo pra gente fazer um teste tá vou dar uma cor aqui diferente nas fixas a gente vai simular que acertou essas dezenas fixa tá acertou a 6 fixas então vamos contar isso aqui o que nós acertou né vamos colocar a 6 fixa aqui dezena 16 e observar fixamos aqui 6 e temos aqui o desdobramentozinho de 15 para 9 em 6 grupos então vamos comparar né vamos contar aqui né dezena 16 1 2 1 2 3 4 5 temos 5 acertamos 5 acertos tá então temos 1 2 3 4 5 6 acertos temos 6 acertos aqui vocês podem conferir na primeira combinação a dezena 1 a 3 a 5 a 7 a 10 e a 13 Então temos 6 acertos 6 mais 6 Igual que você tinha 12 pontos Então o sistema Bom pra lucro Você teria 12 Colocar esse verde Você teria 12 Aqui você teria 1 2 3 4 5 6 E 7 Você pode contar Tem a dezena 1 Tem a dezena 3 Tem a dezena 6 A dezena 10 A 11 A 13 E a 15 Você tem 7 acertos Então 7 mais 6 Igual a 13 Então aqui você tinha 13 pontos É um sistema legal Pra pessoa apostar Tinha 13 Coloca esse 13 aqui Você tinha 13 pontos Aqui vamos pegar aqui É Terceiro jogo Tem a 1 Dezena 3 5 1 1 2 3 4 5 Temos 5 números aqui Acertemos 5 Temos aqui a dezena 3 A 5 A 7 A 11 E a dezena 15 Tá Temos 5 Mais 6 Igual a 11 Temos 11 pontos Temos 11 pontos Tá Aqui nós acertamos 1 2 3 4 4 5 E a dezena 15 6 Então 6 mais 6 12 Temos 12 Vamos contar aqui 1 1 2 3 4 5 6 E a dezena 15 7 Tá 7 7 mais 6 Fixa Simulou na 6 Fixa Tá 13 pontos Temos 13 pontos É Acertou aqui a 3 É a 3 Acertou 3 1 2 3 4 5 6 Aqui acertou 6 6 Mais 6 12 Então galera A gente tinha essa pontuação aí Dá aqui uma cor Tá Um sisteminha Barato Pra pessoa jogar Tá Você pode copiar aí no caderno O senhorzinho pediu aí Pra fazer Seu investimento Terceiro de 15 reais É Nesse teste aqui Você teria uma boa Premiação Né Jogando só 6 joguinhos Simulando Que acertou a 6 Fixa Né Nesse grupo aqui Do 16 ao 25 E nas 15 Feiar 9 E você tinha pegado É 3 de 12 Tá 2 de 13 E 1 de De 11 pontos Se você somar aqui Esses 2 de 13 Dá 50 Né Os 3 de De 12 Dá 30 E aqui Dá 5 Então você teria 85 reais Aqui de premiação Tá Você teria 85 Aqui De premiação Tá Você teria 85 reais De premiação De premiação Você teria um lucro Tá Bem legal Você teria esse lucro Aqui Essa premiação Menos 15 Né Você ficaria com 70 reais Aí de lucro Jogando esses 6 jogos Tá Acertando as 6 dezenas Fixas Tá Do 16 ao 25 E acertando Vindo as 9 Aqui Entre A Do 01 ao 15 Tá Então é isso aí Vocês podem pausar aí o vídeo Copiar A pessoa que pediu Tá Isso aqui não é planilha É uma matriz Pra lucro Tá Você pode estar pausando aí o vídeo E copiar Para um caderno Aí Utilizar sempre um lápis Grafite Pra não ter Que tá refazendo a matriz Tá E Fica todos na paz aí E até a próxima Aí Se Deus quiser Tchau Tchau